Oi? Que foi? Oh, mas que co... Já é o vídeo? Tipos de gamers Todo mundo gosta de jogar um joguinho Vai! Porque é legal É legal! É muito legal! Tem gente que joga uma vez por semana Tipo, indo pro trabalho Ih, meu ponto! E tem gente que joga 24 horas por dia Morri? Tem aquele gamer que acorda cedo Uuuuh Filha Acordou cedo hoje, hein? Que nada! Nem dormi ainda Ah, tem aquele gamer que leva as coisas ao pé da letra Ô menino, vai tomar um sol, você tá horas aí Tomar sol lá fora? É, olha que dia lindo Sol, as nuvens, sai um pouco daí É, tá bom então Assim tá bom? Ai! As pessoas pensam que não Mas os gamers sabem apreciar um belo dia Olha! Hoje o dia tá lindo, hein? Vou até abrir a janela pra jogar Não podemos esquecer Não podemos esquecer do gamer perdido O famoso noob Onde que eu clico? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que destruir a torre? Não, a torre me matou Como é que atira? Pause Cadê o pause? Não tem pause Eu fiquei no banheiro Ih, onde que eu entrei? Ah! Morri Tem o gamer que adora dar uma desculpa Ei! Oi Aqui, ó Esse é o nível de piada que tem nesse canal Que piada incrível Só que não Tá, voltando para o gamer que adora dar desculpa O que que você tá jogando aí? Mobile Legends Ah! Ih, olha aí ó Você morreu Não É que foi o lag, né? Aham Sei Quem nunca culpou o lag? E tem o gamer recrutador Ele descobre um jogo novo E tenta fazer outras pessoas jogarem também Olá, pizzaria do Kleber Qual o pedido? Olá, eu gostaria de saber se você joga Mobile Legends Jogar o que? Mobile Legends é um jogo celular incrível Ô, vai mais rápido aí, ó Qual que é o pedido? Sei lá, o cara tá querendo que eu jogue Mobile Legends com ele Mobile Legends? Sim, eu acho que é Eu jogo, é mó legal O que que tá acontecendo aqui? Mobile Legends E você? Joga Mobile Legends Bang Bang? Eu baixei no meu celular e é mó legal É divertido jogar isso, tá? Mobile Legends Bang Bang é aquele famoso MOBA de 5 vs 5 conhecido mundialmente E nesse jogo tem aproximadamente 100 heróis e mais de 400 skins Gente, é muita coisa Além disso tem vários modos de jogo Desordem dos clones Modo Devastação E Batalha mortal Então, baixa o Mobile Legends Bang Bang no seu celular porque é de graça Só vai Agora uma coisa legal pra você baixar e jogar Vai rolar o desafio latino no Mobile Legends Bang Bang Mas Dearo, que desafio é esse? Entrando na sua conta do dia 5 ao dia 20 de setembro vão ter alguns desafios pra você cumprir E, cumprindo esses desafios, nesses dias você vai ganhar um herói e uma skin aleatória Os heróis desse desafio são Farsa Esmeralda Hanabi E o Ax Borg E as skins desse desafio são Rings of Riven Roddusk Resplendente Iris E Bluestorm Eu não sei vocês, mas eu já tenho meus favoritos aqui Eu quero muito o Ax Borg com a skin Bluestorm Será que eu consigo? Então não deixa de participar desse desafio Baixe o Mobile Legends Bang Bang no seu celular Primeiro link aqui embaixo na descrição desse vídeo E esse foi o vídeo de hoje, se você curtiu deixa o like Vou ficando por aqui Tchau 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 Tchau